As avózinhas russas estão a dar que falar no Festival Eurovisão da Canção e são mesmo favoritas à vitória. São um grupo de mulheres entre os 56 e os 86 anos que fez furor na primeira eliminatória, a final decorre já este sábado. As avózinhas tinham já concorrido em 2010, mas não foram bem sucedidas. Desta vez, o resultado pode ser diferente. Família e amigos estão a torcer por elas. Estão muito felizes e pressionam-nos para cantarmos bem. O seu repertório inclui versões de canções dos Deep Purple, Eagles e Let It Be dos Beatles. Apresenta-os a Arifa. Ela faz pão fresco todos os dias em Buranovo. Estamos no lugar onde as avózinhas são mantidas em segredo, longe dos olhares dos jornalistas, mas a Euronews conseguiu exclusivo nesta cozinha, digamos, sagrada. As avózinhas russas poderão ter mais sorte do que a portuguesa Filipe Sousa, que com a canção Vida Minha não conseguiu convencer e ficou pelo caminho. Filipe Sousa, que com a canção Vida Minha não conseguiu. Filipe Sousa, que com a canção Vida Minha não conseguiu. A CIDADE NO BRASIL Tchau.